Música Eu dormi olhando assim para a parede Eu não dormi! Que cozinha é? Que cozinha é essa? Que isso mãe? Eu gostei da cozinha do Youtube E o que vai sair da cozinha do Youtube? Hoje vai ser bomba Bomba? Chama bomba? Esse vídeo vai bombar então E qual vai ser a carne do bomba que a Adriana comprou? Ou picar É a 100 Era menor esse pedaço? É menor Essa cozinha está muito bonita Eu amei essa coisa Isso aqui está sua cara Alexandrina Então Daí eu digo assim Ficou E o resto? Agora o resto eu vou pintar Não, o resto você pode pintar de amarelo agora Azul Roxinho, claro Tem que ser vivo A cara dela Tem que ser a cor viva A cor viva Aqui é do Da fubá Esse daqui Esse daqui E do coisa Que ela é frita na manteiga A carne é frita na manteiga É Se tivesse coisa Mas você não gosta Então eu vou pôr tempero barato Coisa Você sabe que eu não gosto de coisa né? Eu gosto de comida de verdade né? Por favor Eu não gosto de coisa Coisa não Aquelas coisas empacotadas Industrializadas Eu disse assim O Chico não vai pôr Nem adianta falar ainda Agora vamos lá Bom Vai picar a carne em pedacinhos É Porque tá grande Na verdade era menorzinho né? Quando ele vem na bandeja Ele vem assim É Mas a Adriana quis comprar inteiro Não Mas não tem problema É bom que aí você tem um pouquinho de trabalho E a gente vai conversando Pois é Aí você já sabe que eu vou perguntar né? Onde você aprendeu? Qual canal de televisão foi? Foi no Na Na Maís Ah foi na Ana Maria? Foi Ela falou que tudo bem? Tudo bem, pode fazer A gente precisa fazer Ela já ensina Um agradecimento especial pra ela né? Pois é Porque ela já ensinou tantas receitas pra gente Ah Vou pegar a comida Pegar o que? Com o dedo de moça Ah, dedo de moça Ó Da minha roça Da sua roça? Da minha roça Bom, então o que que vai? Vai carne nesse negócio Carne Cebola Cebola Que eu vou cozinhar a carne É E deixar com bastante caldo Que é pra fazer O mingau Tá, você vai cozinhar na pressão É Uhum Eu espero que essa pressão cozinhe mesmo né? Uhum Porque essa pressão ela é meio doida Então aí você vai botar a couve também, é isso? É Aí depois a couve Depois põe a couve Depois que ela estiver cozinhando Que o mingau já estiver pronto, põe a couve Por cima Aí por cima Aí põe esse daqui também junto Queijo É, o queijo Aí por último põe esse daqui E salsinha e cebolinha picada Hum Mas a cebolinha e a salsinha crua É um mingau de fubá então que vira? É, vira um mingau, uma remola É, bem molão então É, bem molão Gente, isso deve ficar bom demais Então nesse frio agora é ótima essa comida hein? Eu fiz ontem taldinho verde Agora bomba A Adriana podia dar uma olhada na internet De onde que é essa receita? De que lugar que é? É É de... de Minas De Minas? É de Minas Ah, ela sabe então, ela já viu Eu sei Ela sabe É de Minas Dá uma bombada aí, que eu tenho uma cuidado É É uma Alexandrina, o povo tá tudo louco pedindo você Nossa, tá O povo pensa assim, você não vai mais filmar com a Alexandrina? É Eu falo, calma povo, tô mudando de casa É Tô resolvendo minha vida A gente tava brigando A gente brigou? Será? Deus livre né? Deus me livre Deus me livre Que eu me lembro não né? Não, Deus livre Eu disse, não gente, o Chico tá... Tá viajando O Chico viajou na maionese É, o Chico viajou na maionese Ele é... você não sabe que ele é... Abelha? Abelha, bate a asa e voa Bate a asa e voa Quando dá na telha, ó Sai voando Pela frestinha da janela, ninguém segura Pois é Isso aí você vai temperar com o tempero baiano? Eu vou temperar com cebola Vou pôr pra cozinhar na cebola Ah, mas você não vai passar... Se tivesse um... Se tivesse o outro, eu colocava também Mas... Ah, o outro? É... Aquelas coisas industrializadas É, mas não tem, põe tempero baiano Então, mas eles falam pra botar caldo de cebola, né? Que você falou Era o creme de cebola Tá, então você bota mais cebola O creme de cebola... Mas é que o creme de cebola... Tem outro sabor, né? Tem outro sabor E ele vem tipo assim, um mingau, sabe? Sei Parece um mingau Isso aí, é igual aquelas sopas, né? É, é Você coloca o pauzinho e vira magicamente... É, antigamente eu cozinhava muito com ele E todo mundo gosta porque tem aquele saborzinho Uhum E o caldo fica grosso Hum, tá Entendi Essa carne é pra amolecer bem Quanto tempo na pressão, né, Sandino? Ah, ela... Ela falou, parece que uns 40 minutos Vai até ficar mole, né? Até ficar mole Não me amole, Chico É, não me amole Esse daqui dá pra... Pra aquele de lá Alexandre, eu tava com saudade de você, viu? Também, eu digo assim Gente, não acredito Eu vou ligar pro Chico Porque ele não... O Chico não liga, né? Não, mas sabe que é quando... Tá muita coisa acontecendo fora do programa Eu não... Você comprou um colher que tem essa carne? Foi Essa carne eu não vou lavar, não Não precisa, não Não precisa, não Eu vou obedecer o fogo Vai ficar 40 minutos aí no fogo É... Agora eu ponho o tempero aqui Sal e o tempero baiano Porque daí... E pimenta do reino Sim, senhora E daí eu... Ele vai tomando sal enquanto eu pico a cebola Tomando sal Porque sol não tem hoje, né? Tomando sal Bom, esse aí é o tempero pronto da Alexandrina É... Quem quiser aprender a fazer A gente vai botar o link aqui Pois é... E eu tava... E eu tava... Eu disse assim... Gente, que dia que eu vou cozinhar nessa cozinha? Não... Que dia que você vai cozinhar pro YouTube, né? Porque... Nessa cozinha... O tempero baiano... Eu vi O tempero baiano O tempero baiano Cada um bota o quanto quiser, né? Não, mas quanto mais... Eu já botava muito, muito aí Não... Porque senão vai ficar muito... Muito, muito? Muito, muito Eu vi a mulher fazendo É... Mas só que ela tava... É muita gente assim na cozinha, sabe? Quando ela tava... Quando a mulher tava fazendo É que é um negócio do... É aquele negócio lá de panela, né? E ela tava nervosa A Ana Maria tava nervosa? Não, a mulher que tava fazendo Ela tava nervosa? Tá Na televisão? É que é um monte de gente assim, sabe? Fazendo um faz uma comida, outros faz outra Elas tem que fazer a compra Sabe assim? Ah, é competição? É... Tem isso na Ana Maria Braga? Tem Tem Aí que ganha, cada um ganha um negócio lá Se fizer comida boa, né? Eu acho chato Fala aí Quando as pessoas vão dar a nota Ah, daí você fica nervosa Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Eu não queria acompanhar Não? Se te convidarem pra isso você não vai, não? Não Eu não vou Eu não vou não É agoniar a minha cabeça Agonia a minha cabeça não Ah, tá aí fora Você tá certa aqui Não Já chega o Chico, né Tia? Não, mas o Chico é de boa Mentralhando com o pé Mas o... Assim muita gente Uns ainda dá uma nota Fica pôr no defeito Nem sabe cozinhar Fica pôr no defeito Uhum Eu não vou Entendeu? Tem uns que anima a pessoa a cozinhar Mas tem outros que só põe o defeito Não dá uma raiva quando só põe o defeito Ok, bom Agora você botou um quilo e meio de carne mais ou menos Duas cebolas Deixa eu tampar Ah, ela tá cheia de mosca aqui Olha só Nossa, tampa mesmo Não, é pra não sair o cheiro Ah, é o cheiro Não sai o cheiro do tempero Duas cebolas grandes É três cebolas grandes Ah, é três? É que a outra eu tô escondida Não tô vendo É, a outra ficou ali pra... É pedaço grande ou pedaço pequeno? Pequenininho Ah, é? É pequenininho Esse negócio aí não vai... Você vai botar na pressão? Esse negócio vai desfazer essa cebola? Vou, então não precisa de pequenininho É É porque você adora ficar pequenininha as coisas, né? É E eu já sou daqueles que assim... Que põe uma cebola inteira Quase isso Nossa, gente Lavar a cebola Lavar a cebola Oi, tá viva Lavar a cebola pra não... Não fazer eu chorar É que eu já tô chorando muito Ó, Zulu Ó, Zulu Zulu, daqui a pouco vai ter comida, tá? Você tem a partida Daqui a pouco, tá bom? E aí, quando você fritar na manteiga, você vai fazer esse ficar morenão? Fritar bambá, que chama Hã? Bambá Bambá Ah, é bambá? É bambá de couve fecha-conta É, é... Porque fecha-conta É que ela já tava no final Daí ela colocou esse nome assim, pra fechar-conta É... É, vou ver o vídeo lá fora aí Que já tava no fim Bambá de couve fecha-conta É... Mas a... Parece um sopão É... Ela falou fechar-conta Depois que o cabelo da Yada já tá querendo comer, né? Daí ela disse assim, eu vou fechar-conta É... Cara, olha que essa cebola como tem água Diz a recorde, olha como tem água Mas é bom que limpa seu olho, você tá gripado, ó? Aham Já vai limpando aí por dentro Tu é... Escuta... Então, eu tava perguntando da manteiga Você vai... Vai fritar a manteiga Junto com a cebola e deixar bem moreninha Isso, é... Isso que eu queria saber Entendeu? Bem moreninha Não põe óleo Porque muda o sabor quando fica moreno É... E é bastante manteiga Essa manteiga... Nossa, tá chegando aqui Tô falando? O ardido da cebola A cebola tá cheia de água, cara Vixe Maria Que tanto a cebola Vai mais uma? Vai mais uma Era muita cebola A mulher botou muita também? Colocou Goitada, meu Deus do céu Quase que ela chegueu Ah, porque ela não ganhou? Não, quem ganhou foi o homem Não, ela que ficou nervosa fazendo Eu digo, é ruim, eu não via fazer o negócio dele Você ia ficar nervosa? Nossa, eu ia desistir Ficar um monte de gente Mas você nem vai, né? Pra não correr o risco de chegar lá e... Não vou nada Ficar falando um monte de gente na minha cabeça Ainda é uma... Fica... Não, não é assim Faltou não sei o quê Faltou não sei o quê Faltou não sei o quê Ah, mas quem fala é os jurados É os jurados, é Ah, tá, entendi Eles é que ficam falando na cabeça É Quero ver o dia que convidarem vocês Se você não vai Eu vou nada Eu não vou nada Quero ver Estou falando Eu não vou nada Ficar falando na minha cabeça Só se me pôr lá sentadinha e ficar sem falar na minha cabeça Ah, você vai pra ver, né? É É Pra fazer não Não, pra fazer não E tem que ser rápido também, não? Tem uma hora que fica assim Sai fora Tica, 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 tica Então tem tempo pra fazer isso também Não, Chico É que fica assim Eles vão coisando depois as mulheres Tica, 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 tica Ele tem que sair fora, né? Não vai lá Você já viu isso, Ana Maria Braga, mano? O quê? Competição de quem cozinha melhor, mais rápido, mais apresentável Tem vários tipos de competição, mas é muito chato. Deixa eu te falar uma coisa, ela falou que você pode fazer com qualquer tipo de carne. Ela falou, ela fez com tipo de carne de porco e bacon. Ah, por isso que ela te manda. Bombar você faz com qualquer tipo de carne. Primeiro você frita bem a carne, bem frita, bem frita. E depois a cebola? A cebola e o alho depois. Alho? Porque vai juntar água. É, cebola e alho. Bastante cebola. Cadê o alho, Alexandrinha? Alho aqui não tem. É, já veio. Está temperada. É porque tem que pôr a manteiga. É, a manteiga e a carne que você quiser. Ela muda de assunto. Pode ser de porco, pode ser de vaca. Pode ser qualquer uma. Pode ter bacon, pode ser costelinha. Pode fritar a cebola também em outra panela para ficar moreninha. Quanto de manteiga, Alexandrinha? Ela colocou muita. Essa é o bambá, a moda da Alexandrinha. É, é. A Alexandrinha ela corta bambá. Ele corta bambó. Ele corta bambó. Meio pote de manteiga. Não, eu vou pôr mais. Vai pôr mais? Quanto mais ficar com bastante manteiga, ela falou. Quanto mais ficar com bastante manteiga, mais gostoso fica. Mais gostoso fica por causa da fubá. É Alexandrinha na bambá. É. Alexandrinha na bamba. A bamba. A bamba. Quer dizer alguma coisa bamba aí, gente? A Alexandrinha. Está filmando aqui? Não, não é bamba, mas de bamba, amor. Só que é bamba. Bamba no santo. Sei, sei, sei. A gente vai ficar moreninha a manteiga. Ela vai ficar bem moreninha. Não é assim branca não. Ah, primeiro você tem que morenar a manteiga. É, a manteiga. Depois pode pôr aquela manteiga por último. Que manteiga? Ah, o resto que sobrou? Vai gostar tudo? Vou. É porque ele fica bem gostoso. A fubá, quanto mais tem manteiga, fica bem gostoso. Certo. Então vai ser 200 gramas de manteiga no fim da história. Uhum. Nossa senhora, essa comida é para inverno mesmo, viu? É. Vai esquentar. Ontem eu fiz um caldinho verde que ficou uma beleza. Quer tomar um pouquinho? Do seu jeito? Quero, depois eu quero. Do meu jeito foi. Agora não, mas depois eu quero. Deixa eu ver como é que está esse negócio aí. Não está bom ainda, está branco. Deixa eu ver. Olha aí, está branco. Ah, está amarelinho ainda. Está branco. Como espuma, manteiga, né? É. Por causa de que será? Eu acho que é por causa do soro. Ah, então ele vai secar ainda. Vai secar, né? Essa espuma. Quando a gente fazia manteiga e a Maradona sem ar, ela ia tirando essa gordura aqui, Está vendo? Olha aqui, ó. Já está morenando. Então isso aí... É. O gui vai ficar tirando essa espuma, né? Ela vai tirando essa espuma, é. É. É isso que é o gui. Olha aqui, ó. Está vendo? Já? Já. Olha aqui. Agora morenou? Morenou. Olha, está pretinha mesmo. Agora sim. Ah, é a carne primeiro? É. Pensei que era a cebola primeiro, gente. Não, é com a carne. Aleia, você vai fazer com a sem e cada um faz com a carne que tem, né? Com a carne que tem, é. Olha. Olha aqui, ó. Está pretinho. Quem está preto aí? A carne. É. Tem que deixar ela fritar. Tem que deixar ela fritar. Tem que deixar essa água secar. Ah, ela precisa fritar. É. Fica bem fritinho. Olha que linda. É. Mas já está bonitinho. Ah, agora entendi. Já está bonita. Deixa secar a água para fritar. Aí depois frita a cebola também, que é para ficar pretinha também aqui junto. Aí depois que põe a água para combinar. Sim, senhora. Isso. Alho você não tem? Alho não tem. Só no tempero pronto. Ela não usa alho. Ela bota no tempero. Ah, porque você não usa alho separado. É. Eu tenho uma preguiça de descascar. A gente pode bater na porta do vizinho lá e ver se tem. Você sabe que eu não estou descascando mais? Eu pico o alho com casca e tudo. Coloco. E a mulher me deu. Eu tenho um descascador de alho. Mas você sabe que... Você lembra que você fez uma comida uma vez que o alho ia com casca e tudo? Com casca e tudo. Eu fiz o frango. Por causa disso que eu estou colocando. Eu pico alho com casca e tudo. Eu estou colocando na sopa, na comida, né amor? E é muito bom. Eu não quero, né? Ah, mas você está picando. Mas você vai limpar a gripe. Está para gripe? É muito bom a casca do alho. É? Então, eu fiquei pensando, por que eu vou ficar tirando a casca? Eu fico a casca também. Pô, não é comigo. Mas a gente... Se tiver errado, gostoso fica. É. O importante é que a gente come bem. É isso aqui. Oh, errado. Com esse frio a gente está no nosso nome direto. Nossa, ontem eu comi demais. Hã? Ontem eu fiz caldinho verde. Caldinho verde é com couve? Não. Eu fiz com couve. Eu fiz com batata. Que delícia. Tem ali. Depois a gente diz que vai querer. Eu quero. É, se a fome der antes disso ficar pronta, eu quero. Mas assim não é demorado não, né? Não, é só desenhar a carne. É, o tempo da carne. Ela falou quarenta minutos na coleção. Ela disse quarenta minutos. Nossa, vai demorar. Quarenta minutos é muita coisa? Lógico. Não, é não. Um pouquinho mais que meia hora. Você é com fome, amor? Não, é tipo assim. Sabe por que elas falam que é quarenta minutos? Porque aqui está uma panela que já está cozinhando. E aqui, quando a gente vê lá, a outra carne já está cozinhada. São duas panelas. É porque ela já deixa uma já pronta e outra já começada, né? É, é. Porque lá também o tempo tem que ser bem curtinho, né? É por causa dos comerciais que ela faz comerciais. Ela tem que ficar batendo papo com os famosos. Ah, então tem que bater papo com você, porque você é famosa. Logo, ela tem que chamar. Está demorando muito, Ana Maria. Ana Maria, você está perdendo tempo. Não. Chame a Alexandrina. Eu, mas não... Agora não, porque ela está resfriada. Mas chame, ó. Agora ela passou com tosse de cachorro magro. Tosse de cachorro magro? Nossa senhora. Tosse de cachorro magro. Eu vou pôr nessa água aqui pra ser noite. Tem uma doença que chama tosse de cachorro. É, qualquer luz. Qualquer luz é. Mas você sabe o que eu tomei uma vez pra essa tosse? É... Leite de... De égua. Ah, é? É. A gente toma leite de égua. Ah, já ouvi falar. Ou mijo. O mijo? Também. Ah, Alexandrina, nós estamos cozinhando. Você veio falar essas coisas aqui agora? De égua. De égua também. Tem que ser quente? De égua preta. Ah, de égua preta? É, a gente tomava leite. Ela tem que tá preenha ou não? Não, quando ela tá parida. Tá parida? Não é. Tá parida é o quê? Acabou de ter Enem? É, acabou de ter. Já pensou? Uma égua preta, sem parida, você toma o mijo dela? Gente, às vezes a tosse dá um desespero tão grande. É melhor você ficar boa. Às vezes a tosse dá um desespero tão grande que eu tomava. Eu tomo, eu tomava. Você toma o nariz? Eu posso arrumar ou assim? Toma, a gente toma. Mas não precisa ser um copão, né? Pode ser um chiquinho de nada. Não vale só cheirar assim? Não. Tem que tomar. Tem que tomar mesmo. Podia ser assim, o marido tem que tomar pra mulher ficar boa. Ah, aí não compensa, né? Aí não vale, né? Aí não vale. Igual aqueles caras que fazem promessa, os outros cumprirem, né? É. Onde já se viu isso? Se o meu filho ficar bom e estará, ele vai pra Aparecida lá. É, tem muito disso. Não, mas a mãe tem que ir junto. Uma vez eu fui pra Ló e eu subi o morro junto com ela. É. Eu levei ela pequenininha, ela tinha acho que uns três anos. E a gente subiu o morro junto. Nossa, precisava de ver o morro, né? Nas Candeias você foi? Não, lá em Nova Sônia. Nova Sônia. É. Não, em Nova Sônia não, lá em Salgadalha. Era no Cruzeiro? Era no Cruzeiro? É. Mas eu ia junto, não tinha negócio de fazer pra... Pros outros cumprir, né? Mas também com três anos, Fia. É. Não ia ser medo de estar sozinha lá. Não, porque ela tava doentinha. Mas isso foi antes dela beber soda? Não, ela já tava... Ela já tinha usado, tomado a soda. Ah, já tinha? Já. E ela tava com uma parede. Nossa, ela veio do soda então muito nova. Três anos. Agora só tem que compre essa história direito pro povo, porque o povo não sabe dessa história. É, três aninhos ela tinha quando ela tomou a soda. E ficou quase um ano no hospital lá, né? Seis meses ela ficou internada lá. Depois ela ficou... Seis anos ela ficou usando o aparelho. Que saia por aqui. Que era uma sonda pra ela poder se alimentar. É, sofrimento, muito sofrimento. A filha da Alexandrina, gente, passou por isso. E a Alexandrina passou junto. E aí Você viu, Chico, o pôr? Claro que eu vi. Ela faz e depois pergunta, né? Tá vendo, Chico? Você tá filmando, Chico? Ainda bem que eu tava. Eu adorei a cor dessa cozinha também. Não ficou bonito, Ivana? Ficou. Muito linda, gente. Ficou mais alegre. Mas você acha que tem que pôr outro tom no resto? Que tom você acha, amor? Você que é artista. Entendeu? Ah, sei lá. O Naldinho falou pra pôr branco. Eu ia falar branco. Bota branco no resto. Não bote branco brilhante assim. Sabe por quê? Porque ilumina a cozinha. É, o Naldinho falou. Esse aqui é lavável, não é essa cor que você comprou? É. Então bote um branco brilhante assim. A gente adora lavar as coisas, então ela arrumou tinta lavável. Tinta lavável. É porque se cai gordura, rapidinho já paca o pano e já sai. Nossa, que carne é. Olha, que carne é essa. Isso, bota aí pra fora. Olha que belezinha. Agora vamos pôr água já. Enquanto isso, a gente desmancha o... Eu desmancho numa água fria. Desmancha o quê? Ah, o fubá? O fubá. Ah, tá, mas ainda vai demorar isso aí, né? Vai. Ah, você me falou que demora quarenta minutos agora, hein? Eu dei, que demora quarenta minutos. Ixi, agora ela vai fazer outra coisa, curtir a vida. Aí eu vou pôr mais água. Quando você tá botando de água, isso aí tem mais de litro que tem. É, vamos ver. Olha. Bom, quarenta minutos. Olha, isso aqui com o sopa já tava bom pra mim. Já podia comer esse pãozinho. Nossa. Não, não tá pronto ainda não, filho. Eu gostei, amor. Vai ficar melhor ainda. Agora eu vou desmaquear. Afubá. Afubá. É afubá. É afubá. Não é afubá? Ah, não sei. A sua mãe é afubá. É da Alexandrina. Isso aqui é o dicionário da Alexandrina. Gente, a Alexandrina é autoridade. Não corrijam. É autoridade. Não corrijam a rainha. É absoluta. Vamos desmaixar afubá pra cozinhar. Vamos desmaixar afubá. Pra não empelotar no cozimento. No cozimento. Isso é truque legal, hein, Ale? Eu não sei essas coisas não. Pra não empelotar afubá, você dissolve na água fria. Na água fria, é. É. Mimosa que você falou é marca de fubá ou o quê? Não, é tipo... É fubá bem moidinho, sabe? Que parece uma farinha, assim, fina. É. Isso aí que eles falam. Você sabe que mimosa não é uma marca. Não. A marca é nhoque, né? É nhoque. Aqui, ó. Alexandrina, quanto de fubá? Ela não me deu nenhum. Ela foi pôr no meio pacote. Deixa eu... Meio pacote? É. Vai ficar duro pra caramba isso aí, né, gente? Não, não é duro, é mole. Aqui eu vou pôr mais água aqui. Ah, tu vai pôr mais água. E depois dessa água aqui, depois disso aqui, tem a outra água. Porque engrossa muito, né? É. Fubá engrossa muito. Olha, então mimosa é o mais fininho. É o mais fininho, é. Eu que tô falando isso, eu tô chutando, eu acho que é. Vê lá, dá um... É, vai aqui, ó. Dá um gugu, dá um gugu. Ó, tá vendo? Ela é bem fininha. É um pozinho, é um pozinho. Dá um gugu lá pra nós ver. Porque eu achava que era marca de fubá. Não, é quando ela é bem fininha. Agora aqui tá dura. Eu entendo com a cara. Bom, desmancha a fubá, na água fria. É. E aí nós só vamos colocar isso aí depois que a carne tiver cozinhada. Depois que a carne tiver cozinhada. Aí pega aquele caldo, a gente tira a carne e põe pra cozinhar. Ah, tira a carne. Põe a carne. Aí depois joga tudo dentro, depois que cozinhar a fubá. E eu falei que era rápido essa receita, é nada, hein? É, não, mas não tá boa não. Deixa eu pôr mais rápido. Eu também acho, vai ter que botar muita água aí. Senão isso aí vai virar uma polenta dura. Não, não é. É mole. Eu sei. É mole? Esse cara perguntando. É exatamente isso. É, o mimoso é isso, né? Fui ficar duro com mais um pouquinho. Ai, ai, ai. Ficar duro é de quatro. Ele veio curado aqui, não me engano. Curado? Olha aí. Não fui eu. Não fui eu, não. Olha aí. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, ó. Não, é que eu fui olhar. Pera aqui, mas aqui eu aproveito. Não pode jogar fora, não. Ok. Bom, agora esperemos a carne cozinhada, Chaveira. Então vamos fofocar agora, desligar a câmera e fofocar um pouquinho. Vamos fofocar. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Julu, olha o Julu. A minha, senta, 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 senta. Não, não sei quem é que... Alessandina, mas a sua horta tá linda, abenço a Deus, viu? Nossa, menino, minha horta, eu namoro essa horta. É? O Valdomir não fica com ciúme? Não. Porque eu venho aqui, quando eu tenho tempo, eu venho aqui e fico aqui olhando, arrancando os matos, não vai quinto, vai salsinha. Mas cada dia que eu venho aqui tem menos casa, né, Alá? Pois é, né? Alá, antigamente tinha umas paredes ali, um telhado. Vou montar um barraco ali, vou invadir. Mas agora que você tirou as telhas e as paredes, você vai invadir? Então, pois... Deveria ter invadido antes. Caiu tudo, é, já tá caindo tudo mesmo. Olha essa aqui, erva de Santa Maria. É, rica, olha, nasceu aí... Como é que você chama isso? Matruz. Matruz, como é que você chama? É, olha, e eu tô cuidando dele. Você tava querendo, não tava? Aham. Eu vou arrancar ele pra eu tomar com leite. Você vai arrancar? Pra eu tomar com leite. Ah, porque você não deixa ele pra dar semente? Vai arrancar o nosso folha. Não, mas é, pode ser. Olha a trançagem que nasce aqui. É, olha as pimentas que lindas. Olha, até aqui nos lados tem. É muito bonito, né? Essa horta é linda, o fundo da horta que tá meio estranho. Parece um cenário de terceira guerra mundial. Ai, ai. Mas ninguém quer me dar pra mim esse pedaço aqui. Bem que podia andar, né? Pra você. Fala assim, a Alexandrina merece. Merece. Pelos ótimos serviços prestados à família. Ai, gente. Deixa eu ver o que o Zulu tá fazendo ali. Tá fazendo o que aí, Zulu? Tá fazendo o que, Zulu? O Zulu tá vendo o topinho. O Zulu fica todo alegrinho, né, Zulu? Você fica todo alegre, Zulu. Ai, cara dele. Ele até fala, né? Fala aí, Zulu. Esse daqui pra um. Esse daqui eu vou arrancar porque eu vou arrancar esses pés de pimentão. Que eles estão... Você vai arrancar com a raiz? Vou. Porque esses daqui, eles cresceram demais. E eu quero plantar outra coisa aqui, porque esse pimentão aqui parece que não vai dar não. Mas, ó. Tá meio estranho, né? Tá estranho ele. Mas sabe o que? Acho que é o frio. Ele não gosta de frio, não. Será? Acho. Ou senão acabou o poder da terra aí. Ai, eu tenho mais lá. E essa parreira aqui? O que é isso, Alexandre? Isso aí é uva. Então. É. Vai dar? Há um tempo atrás deu. Mas é que ela tá no chão assim, ela não vai dar. Tem que chamar ela pra cima. Ela tá fraca. Ela tá cheirando pronto, papai. Tá, não tá? Tá. Cheiro bom, né? Tá. Eu tô com fome. É igual a fico. Será que eu espero a sopa ou vamos combar o caldo verde, Ivana? Não, acho que é melhor você esperar a nova, né? Esperar a nova. Esperar o bombar. Espero bombar, que você vê que você vai bombar mesmo. Eu espero bombar. O bombar da mãe. Espero que não bombe na minha barriga, né? Transforma aquela bomba que vai sortando aos pouquinhos, assim. Sabe essa bomba? Ai, eu acolho mesmo. Meu securinho tá combinando, assim. Tá combinando, né? Vai se bombar. Vai esquentando ali, né? Vai esquentando, vai... E vai bombando o couro, né? E o que você tá fazendo? Tô bombando. Tô bombando. Tô bombando com o arquinho antiguinho. Tô bombando com o arquinho antiguinho. Essa semana, não sei o que ele foi que deram com o beijalinho. Ele tava assim. Tô bombando. Ele tava bombando os coala. Ele ficou impésimo aqui. Aí vem assim. Aí ele assustou. Ele assustou com o barulho dele. Aí correu a grudão na minha perna. Ah, mas esse pedacinho pequenininho vai tá mole, né? Tá mole, ó. Tá mole já? Tá mole, tá. Então não é 40 minutos, gente. É meia hora. Cada carne é um tempo, gente. Vai ter que ficar olhando. Pensa num trem gostoso. Trem bom. É mineiro, é trem mesmo, né? Mas, filha, pera um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai botar a carne aqui? Vou pôr o caldo aqui. Ah, o caldo. É. Quer ajuda, Leia? Eu quero. Pera aí. Quer ajuda? Não tô acreditando. Ah, amor. Olha as coisas que você fala. Mas é. Geralmente ela não quer. Não, pera aí, Daniela. Ah lá, tá vendo? Pera aí. Quer ajuda, mas pera aí. Segura. Segura. Segura o quê? Anel. E assim? Tá, mas vê se a gente vai dar certo. Me dê, então. Me dê. Trabalho. Posso dar palpite, gente? Pode, pode. Agora a gente... Tem uma peneira? Você não tem uma peneira grande? Não, Andrina. Olha aqui. Pega uma peneira. Pega isso aqui, coloca a carne aqui nesse plástico. Ai, que tal do vira. É. Eu tenho uma peneira que eu faço as coisas dela. Você é? Nossa, que cheiro do carro. É, não era isso, mas tudo bem. Ah, não, eu já sei como que era. É, agora você tira com a coisa e pronto. Isso, você bota a carne dele. Menino, que cheiro. Por isso que o homem tem que ir na cozinha também. Não, mas agora a maioria dos homens tá tudo na cozinha. Tá, né? Homem que dá de cozinhar, cozinha muito bem. Não? O Chico cozinha muito bem. Nossa, eu não tô sonhando com cuscuz de camarão. O que você pode fazer pra mim? Não fazer. E dias de namorada, tu azar. Nossa. E dias de namorada, rapaz. Não precisa tirar a carne toda. Não? Não. Ah, tá. Aqui, ó. Por quê? Agora eu vou pôr mais água aqui um pouquinho pra lavar essa válvula. Ah, bom. Eu ia falar isso mesmo, pra não perder, né? Os temperinhos. Ai, Jesus. Eu tô fazendo a panela. Contenham-se, meninas. Contenham-se, meninas. Não demora a estar pronto. Hora do almoço, já. Vamos ver. Deve ser umas 11h30. É 11h30, 15h para medir. Bom, agora você vai jogar... Afubar. Afubar na água. É. Gente, isso vai ficar grosso. Não, mas não é grosso. Tenha calma, Chico. Eu tô calmo. É só quando a água faria. Eu só tô fazendo uma previsão no futuro, uma profecia. Chico, a água faria. O profeta abelha. Isso vai ficar grosso igual uma froneta. Vamos ver agora. Tá ligado. Nossa, a cor tá bonita. A cor, o cheiro. Só falta a gente experimentar o sabor. Eu quero, eu gosto, eu como. Agora é engrossar isso aí, né? E não é lá tão grosso. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô uma poça. E tá falando tanto que eu acho que não tá filmando. A minha barriga também tá filmando. Tá rocando. Nossa. Nossa, deixa eu ver o sal. Tá sem sal agora. Tá bom te fazer lá na roça, hein, amor? Tá sem sal. Lógico. Você botou um monte de água aí. Mas é que não pode pôr muito sal por causa do queijo, né? É, depois vai botar queijo. Depois vai pôr o queijo. Tem lado certo pra mexer, Alexandre? Ah, eu gosto de mexer sempre assim. É. Porque ele diz que quando mexe assim, desanda as coisas. Quando mexe pros dois lados, também diz que desanda. É o sentido horário que ela mexe. É, eu mexo assim. Indo pro futuro sempre, né? É, por isso que eu tô futurando, não por causa que eu vou mexer futurando. Mas você sabe que tá futurando, né? Tá futurando. Ela falou assim que tá futurando. O que será essa palavra? O que significa futurar, Lejana? Futurando, sei lá. Ela tá futurando. Eu tô futurando. Explica o verbo pra nós, vai. Futurando é quando a gente vai, tem as coisas, acho que é o futuro da gente, né? É o melhorando e indo pro futuro. É, é. Indo pra frente, né? Melhorando pra frente. Indo pra frente. Os passos só vai pra frente. É. Pronto. É um verbo novo, inventado pela Alexandrina. É. Futurar. Futurar. Alexandrina também é cultura. Pois bem. Dicionário também. Fazendo dicionário alexandrines. Alexandrinês. Alexandrina, quanto tempo que vai ficar isso? Até ficar... Até ficar duro. Até ficar duro. Não, duro não pode. Você falou que tem que ficar mole. Não é duro. É cremoso. É, cremoso. Eu ainda vou pôr manteiga aqui. Ah, tem o resto da manteiga, né? É. Opa! Tá engrossando, Alexandrina? Está pulando, começou a engrossar. Não, acho que foi que eu mexi demais, mas tá grosso. Então tá, nós vamos ver o que a gente tem. A gente tá rechada. Alexandrina, mas tu podia já ir esquentando essa água pra não jogar gelada aí, né? Eita. Eu não é Chico. Mas por que eu não falei antes? Porque tu não ligou o fogo. Agora vai atentar o negócio aí. É Chico, você ligou, eu falei. É, Chico, mas por que que tu não ligou o fogo? É, eu devia ter ligado, mas eu pensei que você tava pensando também, né? Você se conversando de outras coisas aí, ó. Aí vai demorar mais pra nós matar a fome. Não, daqui a pouco. É bom que você come muito, com vontade. Com o bocão. Com o bocão. Com o bocão. Eu acho que tá sem sal. Com o bocão, em seu. Não, eu vou pôr a manteiga agora. Aí Alexandre, olha lá, como que tá isso aí? Tá gordo, né? Tá gordo, ó. Tá gordo, grosso. Tem que ficar mais fino? É, tem que ficar mais fino. Eu falei pra você que era muito... Ah, sabidão. Era muito o quê? Água? Não, tem que botar mais água, né? É, vamos ver a carne. Tá porque ainda não tem... Não, ainda tem caldo aqui, Chico. Tu acha que vai dar? Eu acho que vai. Não precisa pôr tanto. Bom, mas se não der, a gente come ele gordo mesmo. É. Olha, já não tá aqui nem polêmico. Será que aqui vai esfriar? Vai endurecer depois que esfriar? Eu acho que desse ponto ele endurece, né? Endurece, né? Mas não é assim. Então vou ter que pôr mais um pouquinho de água. Esse fogo tá muito lerdo. É a panela que é a bunda grossa. É, a panela... Eu acho que pode estar enduprido, mas tá boa quando eu ficar... Não dá não. O Valdomiro conseguiu... O Valdomiro arranhou tudo essa semana, viu? Belezinha. Maridão que você tem, Legendrina. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Valdomiro também. É, tem hora que ele dá. Ele tá muito trabalhador agora. É, tem hora que ele... Quando ele tá muito aqui, o povo fala, ele não trabalha? Quando ele desaparece, fala, nossa, cadê esse Valdomiro? Eu tô com saudade dele. O povo nunca tá feliz, né? O povo nunca. Nossa, menina, qualquer coisinha já tá pulando, ó. Ó, não pode parar, quer ver? Não. Vou parar. Opa! É, lasqueira! Se eu pôr água... Daqui a pouco eu já vou pôr o queijo. Vai ficar lá, bota água fria. Ai, que delícia. Esse negócio tem que cuidar do sal, porque o queijo já é salgado, né? Então, por isso que eu não tô pôr muito. É. São dois tipos de queijo. Ai, que delícia. Bom, isso aí vai render pra rua inteira, eu acho. Não vai, não. Não. Aqui, menina, sabe que quando a gente comer tudo, ó, olha aqui, ó. Olha aqui o pó, ó. Tá vendo aqui? Eu acho que ela não vai endurecer mais, não. Agora tá ficando um pouquinho, mas é... Rale. É, não vai... Também não pode ser muito ralo, não. Ah, mas isso aí não dá pra ficar ralo, não. Senão vai beber só água. E não vai bombar. Tem que ter sustância. Agora aqui, ó, na panela você já joga a couve rasgada. Mas agora? Não, daqui a pouco. Deixa eu jogar o queijo. Esse é o queijo ralado. É. Diz que é parmesão isso aí, né? É, mas não é? É. Não, mas é aqueles parmesão que não tá curado, sabe? Esse aí tá doente? Não, o que ele... Esse tá doente, não tá curado ainda. Vamos ver se ele vai desmantar. Agora aqueles dali, dividem no meio se tiver muito grande. É, eu não entendi por que esses negócios aí... Ah, você vai botar em cima do prato? É, em cima do prato. É, o prato quente. Isso aqui quente. Ah, então tem que servir... Ah, entendi, bonitinho. Isso aqui corta no meio assim? É. Corta no meio, porque eles vêm muito grande. Agora vamos experimentar o sal, pra gente pôr a carne. Deixa eu ver, Adriana, corta no meio. Porque ela não pôr no meio muito sal. Corta no meio. Né, Adriana? É. E aí, Legendrinha, como tá? Hum, menino. Pensa num trem bom. Gente, que coisa. Agora vamos pôr a carne. A carne. Eita, a carne na hora. Você vai comer? Aqui ou você quer que tire carne? Não, eu vou comer tudo. Ah, tá. Ela tá melhorando, né, Alexandrinha? Eu vou comer de um tudo. Graças a Deus. Ela tá curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ia falar. Em nome de Jesus e com a vó de Alexandrinha. Vamos ver. Burro de burro. Agora é a couve. Agora é a couve. Rasga a couve. É. Eu acho que tá duro, não tá? Ó. Tá duro, Adriana? Eu não sei. Não, dá pra comer assim. Só que na hora que ele esfriar, ele vai ficar muito duro. Mas é que acontece que a cozinheira teimosa, ela botou mais, né? Peraí, deixa eu pôr uma... Ah, eu pus muito a fubá. É porque eu não gosto de mesmerês. Deixa eu lavar aqui a panela. Ah, sei. Tá. Deixa eu lavar aqui a panela. Mas a gente modificou a receita. É, a sua moda. Tem que modificar mesmo porque é a sua. É. Mas ninguém faz, entendeu? Você tinha que ter botado umas 200 gramas de fubá aí pra isso. É, mas é que eu não vi ela medindo a fubá. Não, vamos. Agora vamos rasgar a soia. Rasga. Rasga a soia. Rasga. Tá fumando? Tá fumando. Essa parte é muito bonitíssima. Eu vou desfazer. Dizem que quando a gente corta assim, rasga assim, não sai a vitamina da coisa. É, claro. Tá vendo? Tá vendo? Tá aprendendo. Por isso que a vaca come melhor, e o cavalo come melhor que nós. Ele já come e já bota pra dentro da boca, não dá tempo de oxidar. Vério? Porque o Chico quando faz a saladinha dele é tudo casgado. É tudo na hora. É, né? Cortado. Olha. Tem que ser na hora, assim. Viu que te comeu. Pode pegar os pratos agora e pôr. Ivana, Bertino. Vai já. Ah. Não, pode ficar aí também, se não quiser. Se não quiser, não vem. Eu tô sendo bonzinho. Olha aqui, olha. Agora eu já vou desligar, gente. Gente. Maravilha. Olha aqui, tá filmando, Chico? Você filmou aqui dentro? Tô filmando. Agora, mais que isso, é o seu mergulhar a câmera. Mas não ficou duro? Não. Não. Tá tremoso. Não, vai ficar duro só quando esfriar. Pegue seu prato antes que endureça. É. Vai rápido, Ivana. Já vai botar o queijo ainda. É, Ivana. Tem que o queijo, na hora que você põe daqui, aí bota o queijo e ele derrete. Já põe o queijo e ele derrete. Eu também quero pegar meu prato. Põe o seu prato. Põe o seu prato. Põe o seu prato. Põe o seu prato. Quero. Melhor prato fundo. Olha a arte da Adriana. Olha a arte da Adriana, gente. Aqui, olha. Eu cortei bem direitinho. Eu já cortei bem tudo mesmo. Ei, para o exato do Betinho, mãe, que ele vai comer ali na sala. E eu vou comer de culé. O Betinho não quer aparecer nas câmeras. Não quer ficar famosa. Vou comer de culé, que eu gosto de culé. É. Olha Ivana, quando chegar o tanto, você fala. Tá bom. Agora aqui você põe o queijo. O queijo grande? É. E a bandeja de novo? Não, a bandeja. Não, não. Eu vou fazer o meu. Pode pôr a bandeja de novo. Eu vou fazer o meu. E por cima vai o poesijo. E por cima? O polvilho ali. Ah, e o polvilho aqui, olha. Polvilho verde. Polfilho? Veio queijo. Ah, o polvilho. Você não apoia isso aí, Luiz? Parabéns. Dá um betinho. Vai lá Ivana. Ah, eu do betinho. Graças a Deus. Olha, o queijo vai amolecendo, olha o charme, olha. O queijo até rebe. Olha, Janilha, passa na sua casa. Uhum. Passa na sua casa, você vai adorar. Polenta cremosa. Eu quero sentar. Então senta. Senta que a gripe deve tá pegando aí, né? Polenta é ótimo pra gente. Com licença, eu vou sentar aqui. Vai fortalecer. Quando você terminar o seu, eu faço o meu pranto. Não, amor, eu faço. Eu como você. Coma. Nossa senhora, mas tá muito gostoso, gente. Eu não quero terminar, amor. Eu quero passar tarde comendo. Ah, é? A Alexandreira, dá um alô pros seus panos. Oi. Coma. Faça em casa. Vem, gente, comer mais nós. Ó. Tá. Uma delícia. Gente, agora nós vamos experimentar o bambá de fubá da Alexandrina. Nossa, que delícia. Hum. Suave, não é, amor? Eu achei uma comida suave. Não, acho que a coisa dele ficou normal, Chico. O molinho dele. O acame? Ah, o molinho? Não. O ponto do fubá. Eu achei uma comida suave, não achei pesado. Acho que dá pra comer à noite, bem legal mesmo. Gente, nesse frio que tá vazendo, é uma delícia a comida. Uma delícia. Alexandrina, obrigado. Ana Maria Braga, obrigado. E a mulher que fez a receita, não sei o nome dela, muito bom. Gente, faz uma panelada, chama os amigos. Essa comida. Nossa vida é beliciar. Tal que eu chamaria assim. Eu comi o pai da santa. É um abraço por dentro, ó. Ela desce abraçando tudo aquilo mesmo. Vai esquentar a barriguinha mesmo. Faça na sua casa, gente. Tá uma delícia. Ou se não, vem correndo comer com a gente agora. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Até chegar. A porta não ia tá pesada. Deve cair um alto. Não. Bom, pelo menos uma coisa que tá quentinho, né? É... calor humano. Bom, gente. Depois de uma babá... Babá, né? Como que chama isso? Bambá. Bambá. Bambá de fubá. Bambá de Alexandrina. Ou bambá, fecha a conta, que é o da Ana Maria, né? Esquentou nós por dentro. Nossa! Mas não foi suficiente pra ressuscitar a Alexandrina, porque ela está começando a ficar com gripe, né? É, eu adoro. É, eu tô... Reze pra Alexandrina, que nós marcamos de cozinhar segunda-feira. Ela tem que tá boa pra cozinhar. Mas energia boa pra nós. Se Deus quiser, vai tá assim. Se Deus quiser. Energia boa pra nós. É... 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 Agora, vamos ver se o meu papá... Se eu vou fazer um leite aqui? É. Ô, abraço pra Roberto, japonês, de São José dos Campos. Um abraço! Um abraço! Abraço! Abraço pra Dona Sara Lidia Lima, advogada Iodete Maria Lima, de Caldas Novas, Goiás. Um abraço! Abraço! Abraço pra Kézia, de São José dos Campos. Um abraço! Abraço! Abraço pra Marcos Elisângela, de Arassatuba, geléia de Mocotó. Um abraço! Um abraço! Deve ter sugerido pra você fazer isso aí. Foi! Foi mesmo! Luiz, do Recife, bairro de Água Fria. Um abraço! Um abraço! Arlete e Genildo, de Guarulhos. Um abraço! Abraço! De Guarulhos? De Guarulhos? Tá escrito aqui. Tá sem o S, mas eu achei que era. Deve ser. Carlos Vidal é gaúcho, professor de culinária, mandou um recado pela Ana Padovani. Um abraço! Carlos Gaúcho! Sandro e Daniela, de São José dos Pinhais, Paraná. Um abraço! Ioneide, de Itapetininga, da Bahia. Ioneide de Itapetinga, da Bahia. Itapetininga. Itapetinga. Ah, Itapetinga. Isso mesmo. Ioneide de Itapetinga, da Bahia. Um abraço! Basileia de Professora Basileia de Cândido Moto São Paulo Basileia de Cândido Moto São Paulo Um abraço Carlos Vidal da Costa Do estado do Rio Grande do Sul Acho que já foi esse De novo um abraço E a Tia Lu de Sepetiba do Rio de Janeiro Um abraço Rosângela de Fortaleza Um abraço Hoje tu tinha bastante abraço Uma mulher que me ligou De Pindamonha Gaba Um abraço Mas eu esqueci o nome dela Mas ela vai saber quem é Um abraço Um abraço pra Creuza E o neto dela que queria falar comigo Um abraço Creuza De Pindamonha Gaba Bom agora a bíblia Não mas antes eu queria falar um negócio De playlist A Helena quer falar um negócio Quando a gente coloca Quando o Chico coloca Vídeos novos E nós colocamos recentemente O Chico colocou recentemente Na esteira com as abelhas Três vídeos Com a doutora Magda Que é minha prima Nossa prima Falando sobre sexualidade E muita gente fala Mas poxa Tá colocando um vídeo Que não tem nada a ver Com o canal E o canal tem que ser Da Roça Vou explicar pra vocês Como é que funciona O canal O Chico É um ser Absolutamente Livre, libertário E libertador E o canal dele É dividido em temas Tem muitos temas Só que infelizmente O Youtube Em vez de colocar Todas as coisas ali Em português Que eu acho que deveria Porque a gente está no Brasil Ele coloca em inglês Então Em vez de colocar ali Temas Ele coloca como? Não Ele coloca playlist Playlist Então na verdade Playlist seria Lista de reprodução Eu nem sei se Em português Não tem isso aí É Mas devia ser temas Então Por exemplo O Chico tem vários temas Que são listas Com assuntos Diferentes Então tem Vida na Roça Tem Alexandrina Tem Punks Que são aquelas plantas alternativas Comidas diferentes Tem religiosidade Onde você vê coisas De várias religiões Inclusive Candomblé Umbanda Que outras Amor me ajuda Música sertaneja Música sertaneja Então são Mas tem muitos temas Benzedores e benzedeiras Isso Tem muitos temas Que eu não vou lembrar agora Porque realmente são muitos Então aí vocês Fiquem ligados Quando vocês entrarem Na página inicial Do Chico Abelha Tem lá um lugar Que está escrito Playlist E aí vocês Clicam nesse negócio E vai aparecer Todas as playlists A primeira que vai aparecer É a da Alexandrina Que é o que tem Bastante acesso Que o pessoal Tem mais dificuldade De procurar Então aí vocês Vejam lá Qual que foi o último Vídeo colocado E quem não quiser Ver as outras coisas Vê só a Alexandrina Sim gente Porque ninguém Tem que ver Aquilo que não quer Cada um assiste Aquilo que mais lhe agrada E aquilo que é importante Tem público Para tudo E tem gente Que se sente Ajudado Com alguns assuntos Porque alguns temas São importantes Para ajudar Algumas pessoas Então é isso Eu queria explicar Para vocês Bom gente Entrem no canal E procure Playlist Entrem no tema Que vocês gostam E assistam E se divirtam Ou esclareçam Tirem dúvidas Naqueles temas Que são Para esclarecer E não deixem de falar Aqui do que vocês pensam Mesmo que vocês não gostem Pode falar É É bom Porque a gente fica sabendo Obrigada Viu gente Obrigada gente Acho que a Alexandre Ela desmaia Ela não está bem Gente Como acumulou A gente ficou um tempo De mudança Já explicamos Para algumas pessoas Acumulou muito Não dá para falar Tudo agora Eu vou falar Só alguns nomes Tá bom Vocês me desculpem Roberta de Barueri Larissa Soares De Belo Horizonte Josué Eli De Bitinga Aldis Bento Marta Cruz E Cauane De Mato Grosso Sandro Black Giovana De Buquira Bahia Alice Queix Do Japão Horácio Souza De Portugal James Oliver De Guarapari Espírito Santo Jeane De Sombria Santa Catarina Nena Fogaça De Martinópolis São Paulo Leila Cruz De Porto Velho Rondônia Alda Maria De Natal Rio Grande do Norte Cláudia Santos De Curitiba Cristina Salvador Bahia Dulce Ramos Amanso De Belfort Rocho Rio de Janeiro Talisson Reiner De Belo Horizonte Minas Gerais Rosângela Santos De Cláudio Minas Gerais Alexandre Alves De Castro Paraná Hoje vamos ser só esse Gente Porque nós estivemos De mudança Estamos morando Na mesma cidade Lá na roça Mas mudamos de casa Foi uma semana Com muitos afazeres E a gente não teve tempo Realmente de ficar Coletando os nomes Eu sinto muito Nós vamos fazer melhor Que isso Tirando a minha toque Vai ficar bem melhor Ai Mandem energias boas Junto com vitamina C Para a Alexandrina Muita Muita Está entrando alguma coisa Então eu quero agradecer E a Alexandrina Se quiser falar Também Eu quero agradecer a vocês Cada um que deu um pouquinho Que Deus abençoe A cada um Muito obrigado E a gente vai colocar No fim do vídeo Assim Os dados bancários Para quem quiser Continuar contribuindo É É Vai dormir Alexandrina Vai Você quer falar mais alguma coisa Ou não Um abraço Para todos Que eu esqueci Para todas as crianças Gente Hoje é aniversário Do Murilo Do Murilo Ele não está aqui Um abraço Para todas as crianças Do mundo todo Do Brasil todo Principalmente para o Murilo Que está na creche Viva o Murilo Viva o Murilo Vou botar a fotinho dele Depois eu fico Dois aninhos O Murilo está falando hoje Bom Hoje tem uma musiquinha Você vai colocar Uma valsinha Sim Uma valsinha Mas eu tenho aqui Sentada mesmo Não Você fica sentada Fica sentada Deixa eu pegar Lá Só tira uma cadeira Para eu ter espaço Para passar Você fica sentada Eu acho que o meu coisa Foi aí Começou me derrubar A comida, né? Não, vai dormir, Alexandre Quer o filme Você indo para a cama? Não Você não quer? Eu não O povo vai adorar Você ir para o seu quarto Vai lá, Alexandre Deus que me lhe Deus que me lhe Então essa música Dia 12 foi o dia dos namorados Então é uma música Atrasada Para os namorados Antigos namorados Os casais que já namoram Há muito tempo Um dia ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Eu sou a mesma Canta Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida Tanto quanto era Seu jeito De sempre falar E nem deixou A só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra dançar Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando-a guardado De tanto esperar Daí os dois deram Daí os dois deram Foi tanta felicidade Que toda a cidade Enfim se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouviam mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz Feliz dia dos namorados E o dia amanheceu E o dia amanheceu